Salve, salve família! Passando rápido aqui para informar que a Independente e a Dragões da Real soltaram um comunicado informando que dia 16 do 9, próximo sábado, véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que será disputado lá no Maracanã, iremos conduzir o time do CT até o aeroporto em busca de dar esse último apoio, esse último incentivo para o nosso tricolor paulista. O horário ainda não foi definido, não foi divulgado, o decorrer da semana deve ser divulgado. E, claro, vou informar aqui no canal, mas estão todos convidados, você que pode estar presente, que está com sábado livre, já coloca na agenda, esteja no CT para conduzir o nosso tricolor em busca desse tão sonhado tiro da Copa do Brasil, o primeiro jogo lá no Maracanã, vai ser de suma importância esse apoio da torcida, a festa vai ser maravilhosa, eu sei que vai ter muita gente, mas quanto mais, melhor. Então, se você puder, esteja presente aí, vamos participar dessa festa aí, conduzindo o tricolor rumo ao aeroporto, rumo a esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, beleza? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal e mais informações eu solto aí na comunidade do canal, beleza? Abraço, galera, tamo junto, falou!